Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento pra vocês que é um Ford Ka 1.08 Válvulas Flex, ano 2009, um hatch econômico, baixíssimo custo de manutenção, o carro tá impecável, possui manual e chave reserva. Vamos ver aqui os detalhes dele, é duas portas, tem as quatro galotas novas, os pneus também estão novos, note que a lataria do veículo não possui nenhum detalhe. Vou mostrar a primeira aqui, a parte traseira pra vocês, a parte interna, é um carro que possui dois encostos de cabeça, é uma olhada aqui nos detalhes do acabamento. Os bancos são revestidos em tecido, aqui na lateral é em couro. Um carro que possui vidros elétricos, travas elétricas, alto-falante dianteiro, uma olhada na amplitude que você tem aqui, da parte do motorista. Vou ligar o carro pra vocês. Lembrando que é ano 2009, a direção é mecânica, você possui abertura interna do porta-malas, ar quente, desembassador, câmbio manual de cinco velocidades, é um carro que possui também certificado de garantia de procedência, dá uma olhada. Você que tá procurando um hatch, veículo com baixo custo-manutensão, uma boa relação custo-benefício, um carro econômico, este carro aqui vai se satisfazer muito bem, é um Ford Ka, 1.0, 8 válvulas, versão aqui duas portas, ano 2009, o veículo é flex, vamos ver a partir do porta-malas. Vou mostrar mais detalhes aqui pra vocês. Meus amigos, estão querendo saber o preço deste carro, acesse ocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas com um de nossos construtores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, acesse, convive sua proposta. Vou olhar aqui no interior do porta-malas. As borrachas também estão muito novas, sem nenhum detalhe, o veículo também possui step, lembrando que tem manual e chave reserva. É, meus amigos, tá procurando um semi novo de qualidade, um veículo econômico, do seu dia a dia, pra uso comercial, este é o carro pra você, é um Ford Ka 1.0 Flex, duas portas, passando em 2009, ele está à venda, aqui na Classific Carros, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665. É, meus amigos, esta é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Entra a loja.